E aí, meus amigos? Então, boa noite mais uma vez. Estamos aqui em mais um encontro no mestrado e doutorado da Universidade Federal Fluminense, dia 9 de maio de 2023. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a disponibilidade da engenheira de produção, Natália, Barbosa de Paula. Ela está terminando já em vias de concluir o mestrado em sistemas de computação comigo no IME. E hoje vamos mostrar mais um método muito interessante, que foi o método que a Natália trabalhou ao longo desses dois anos e pouco na dissertação de mestrado dela. Basicamente, segue a mesma lógica dos outros que nós vimos, o Suára, a Moura. Só que o da Natália é o Critique Moura, ou seja, o Critique é utilizado para calcular os pesos dos critérios e o Moura para fazer a ordenação e com as normalizações que a Natália vai mostrar. particularmente, eu gosto muito do Critique, porque o Critique utiliza do conceito da correlação de Pearson para gerar os pesos dos critérios. Então, tem uma pegada mais estatística. Como o Bernardo comentou na aula do Lucas, o Suára é o seguinte, no Suára você faz uma atribuição. O segundo critério é 10% menos importante que o primeiro. O terceiro critério é 30% menos importante que o segundo. Então, é uma atribuição livre da cabeça do decisor. Já o Critique, não. O Critique vai pegar os dados da própria matriz de decisão, vai calcular uma série de correlações e dali vai sair o peso, parecido com o HP Galciano. Mas aí a Natália vai explicar o passo a passo do método. E aí eu pedi para a Natália explicar como é uma composição de métodos, mais uma abordagem híbrida, ela vai explicar o passo a passo do Critique, que é utilizado para gerar os pesos dos critérios. Depois o passo a passo do Moura, vocês já tiveram uma ideia na aula do Lucas. E depois o método que ela está propondo e que ela vai defender daqui a pouco na dissertação de mestrado dela. Daqui a poucos dias, em breve. E além disso, ela vai mostrar também uma ferramenta, ela vai disponibilizar uma planilha em Excel e uma ferramenta online que ela também desenvolveu para que o método seja utilizado, assim como o Lucas mostrou. Como aqui no IME nós temos um mestrado em computação, então nada mais natural que sempre termos alguma ferramenta computacional para testar esses métodos. Bem, além disso, seguindo a mesma lógica que nós fizemos até aqui, eu concito que todos prestem o máximo de atenção, porque mais uma vez cada um vai ter que fazer uma aplicação do método, vai pegar o problema que quiser, assim como nós temos feito no LinkedIn, vai pegar lá um dataset, pode pegar no Kaggle, pode pegar... Se vocês entrarem lá no Kaggle, tem mais de 400 mil datasets de tudo que vocês imaginarem, celular, de laptop, para testar esses métodos, de forças armadas, de influencers, enfim, eu sei que eu oriento vários trabalhos na USP e quando o aluno não tem tema e tal para o TCC, eu falo, entra lá no Kaggle, pega lá um dataset, aplica o método e vamos embora. Então, cadê? O Kaggle... Ah, tá, o Túlio mandou aí. Então, se não tiverem um problema, se não tiverem um dado, é só entrarem lá no Kaggle e pegar lá um dataset e aplicar o Critique Moura que a Natália vai mostrar hoje. Eu vou mandar um... Eu preparei uma aula, bate-papo, na verdade, eu, Igor e Miguel, falando sobre o Kaggle, como é que entra no Kaggle, e como é que baixa lá um dataset, pá, 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 como é que aplica o método. Então, eu vou mandar o link dessa aula para vocês assistirem, para quem não souber como é que faz, tá? Tem passo a passo lá, para quem quiser pegar os dados do Kaggle. Então, esse método que a Natália vai mostrar hoje, então, o que eu quero que vocês façam? A mesma coisa, uma aplicação direta, utilizando o método e a ferramenta que a Natália vai mostrar, né? No LinkedIn, cada um vai fazer a sua publicação, me marca lá, marca a Natália, marca o professor Simões. E também, é mais um método que vocês podem utilizar, é um dos métodos candidatos, vamos dizer assim, elencáveis, que vocês podem utilizar no trabalho final de vocês. Então, vejam que, né? Vocês estão tendo aí uma variedade de métodos que podem ser utilizados no artigo final da disciplina, né? Então, tiveram aí o Suara Moura, 3NAG, tiveram o HP com o HP Galciano, né? E hoje vão ter o Critique Moura, que a Natália vai mostrar, tá? e aproveitem a apresentação dela, tirem todas as dúvidas, né? Essa pesquisa da Natália está muito bacana, na verdade, ela já apresentou trabalho no SBPO, já tem artigos publicados na Base Scopus, já tem vários artigos ao longo da caminhada dela, né? Essa pesquisa da Natália começou bem antes do mestrado dela, começou ainda na pandemia, durante a pandemia, né? Nós nos reuníamos e naquela ocasião estudamos o método Suara, o método Moura, Multimoura, Critique, métodos que, como eu já conversei com vocês, não são usuais, né? A maioria dos métodos lá da Europa Oriental, né? E aí foram surgindo essas ideias, né? dessa composição de métodos, dessas abordagens híbridas, então, acabou nascendo aí o método que a Natália está trabalhando, tá? Então, preste atenção, qualquer dúvida, pode tirar direto com a criadora, que é a Natália, né? Ninguém melhor do que ela própria para explicar, né? E vamos aproveitar, então, e eu espero que o método sirva também para vocês, aqui, Natália, não sei se você sabe, somos 30 e poucos, deve ter uns 10 ou 15 alunos da Federal Fluminense, mas tem pesquisadores do Brasil inteiro, né? Nossa, legal! Então, tem pesquisadores da Unesp, do ITA, do INE, da Universidade de Brasília, né? Do Amazonas, do Sul, né? Então, tem pesquisadores do Brasil inteiro, né? De vários programas de mestrado e doutorado, da Unicamp, então, eu espero que cada um aí dentro da sua área, né? Como a pesquisa operacional, ela tem essa, essa veia interdisciplinar, né? Que, realmente, o método ajude cada um aí na sua pesquisa, possa contribuir aí nos seus artigos, nas suas pesquisas, na sua dissertação, na sua tese, né? Porque a ideia é essa, né? Tá bom? Então, mais uma vez, obrigado aí, Natália, e vamos lá, vamos ao método. Tá ótimo. Bom, boa noite, pessoal. É, como o professor Marcos falou, eu sou a Natália, eu sou engenheira de produção. Antes de mais nada, tá? É, eu compartilhei com vocês aí o material, é, a planilha em Excel, compartilhei o link também do método. O importante é que vocês utilizem o método, critiquem o método, né? Porque o método multiscritário é constante, a pesquisa constante, quanto mais a gente conseguir melhorar o método e robustecer os resultados, melhor ainda, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Mestre, eu acho que o senhor precisa me dar acesso para compartilhar. Ah, não, já está aqui. Já, já tinha autorizado, já. Tá, tá ótimo, vamos lá. Já estão vendo? Já. Tá ótimo. Qualquer momento podem me interromper se tiverem alguma dúvida, tá? Bom, a gente vai falar hoje do método Critique Moora 3N. Por que 3N inicialmente? Porque ele é formado por três normalizações, tá? Vamos fazer só uma introdução aqui sobre o que são métodos multicritério. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar, trabalhado bastante, mas é sempre bom a gente fazer uma abordagem geral, né? Os métodos multicritério, eles são uma área da pesquisa operacional, né? Que eles são ferramentas de apoio à tomada de decisão. Então, quando a gente fala em tomada de decisão, é algo que é intrínseco ao ser humano. Quando a gente acorda, nós já tomamos a decisão de levantar, tomar um banho, tomar um café, vou pro trabalho ou não. Às vezes pode ser uma opção ou não, mas a gente tem o direito de escolher. E as decisões, elas podem ser simples, como podem ser muito complexas, né? Quando a gente fala de grandes empresas, de CEOs, de multinacionais, então, é importante que as empresas tenham ferramentas para apoiar a tomada de decisão de grandes decisores, grandes stakeholders, grandes executivos, né? E os métodos multicritério, eles são estudados ao longo dos anos, inclusive, existem várias classificações dos métodos multicritério. Inicialmente, aqui falando da origem deles, tá? A gente consegue definir a origem dos métodos multicritério por dois grandes grupos, né? que é a escola francesa ou a escola europeia e temos a escola americana. A americana, ela compõe o método, o conjunto dos métodos compensatórios e a escola francesa, ela compõe o grupo dos métodos não compensatórios. Eu acredito que todo mundo que conhece os métodos multicritérios tenha ouvido falar do método HP, que é um dos primeiros de Saat, né? O pai dos métodos de multicritério, digamos assim. E ele é uma caracterizado pela origem da escola americana. E temos também a família dos métodos elétricos e a família dos métodos prometê, que são caracterizados da origem da escola francesa, tá? A grande diferença entre essas duas escolas, esses dois grupos, né? Originários de métodos de multicritério, é que a escola francesa, ela é baseada na modelagem de preferência. Então, o decisor, ele tem direito, ele tem um índice de preferência e faz uma comparação com todos os outros critérios. Já a escola americana, ela é baseada na teoria de multi-atributo e da utilidade. Quando a gente fala de multi-atributo e da utilidade, eu tô falando do critério único de síntese, em que eu tenho um critério, que é o meu critério de referência, e eu faço a comparação dele com todos os meus outros critérios. Já a escola francesa, eu crio relações de sobreclassificação, então eu não descarto nenhum dos meus critérios. E, por sua vez, a escola francesa, ela realiza comparações entre alternativas e atributos. Já a escola americana, ela define uma medida de valor de mérito global para cada alternativa, por isso que ela é chamada de multi-atributo. Uma outra classificação muito importante dos métodos de multi-critério é defini-los como métodos multi-objetivos ou métodos multi-atributo. Os métodos multi-atributo, como eu falei anteriormente, eles são originários na escola americana. Já os métodos multi-objetivo, eles definem que eu posso trabalhar com objetivos simultaneamente, ao mesmo tempo, objetivos que tenham unidades de medidas diferentes, objetivos de disciplinas diferentes, isso não interfere na minha axiomática do método. já o multi-atributo, ele trabalha com eventos discretos, então ele define um atributo por vez, ou seja, ele teria um objetivo por vez, tá? E quando eu falo de multi-atributo ou multi-objetivo, ambas as classificações, elas podem apresentar três tipos de resultados, que podem ser determinísticos, probabilísticos ou difusos. Quando eu falo de um resultado determinístico, eu estou falando de um resultado direto, objetivo, é um número, meu resultado é alternativa X, por exemplo, ou o número 50, é o meu resultado, isso é um resultado determinístico. Quando eu falo em um resultado probabilístico, é um resultado que vem com a estatística, é um resultado que me traz uma margem, uma porcentagem, então é uma possibilidade, é uma probabilidade daquele valor ser aquela alternativa. E quando eu falo de um resultado difuso, ele vem no inglês fuzzy, da teoria da nebulosa, não sei se vocês já ouviram falar, a teoria fuzzy. A teoria fuzzy, ela trabalha com o intervalo de resultados, isso é muito utilizado na área de meteorologia, por exemplo, na área de biologia, por exemplo, e é interessante porque ela permite uma margem de erro para mais ou para menos. Então, ela me diz que naquele intervalo ali, eu tenho o meu resultado. Então, esses tipos de resultados, eu posso ter eles em qualquer tipo de classificação, sejam métodos multiobjetivos ou métodos multiatributos. E os métodos multicritério, eles têm sido largamente estudados ao longo de muitos anos, e existe uma ciência chamada de taxonomia dos métodos multicritério. Quando a gente fala de taxonomia, remete à biologia, taxonomia, que é a ciência que estuda o nome, o significado dos nomes. Na verdade, a taxonomia, ela pode ser aplicada para qualquer disciplina. E quando eu falo de taxonomia de multicritério, eu estou dizendo que existe uma ciência que define, sim, qual tipo de método eu posso utilizar para o meu tipo de problema. Então, vocês já devem ter escutado o professor Marcos falar que, antes de você entregar uma solução para o cliente, você precisa entender o problema dele, né? Não adianta o cliente chegar para você como analista e falar, olha, eu preciso de um método multicritério para definir o meu problema se o próprio cliente não entende qual que é o problema. Então, a fase 1 para você definir qual o melhor método é você estruturar o seu problema. Qual que é o meu cenário? Eu já conheço o meu cenário externo, o meu cenário interno? Quais são as minhas alternativas possíveis, né? Vamos supor, eu quero, eu estou com um problema, eu preciso comprar um carro novo e eu preciso definir quais são as alternativas. Adianta eu montar um grupo de alternativas e colocar uma Ferrari dentro das minhas alternativas se eu não tenho condição de comprar uma Ferrari? Não faz sentido. Então, nesse meu grupo de alternativas, eu preciso concatenar as possibilidades que são reais para mim, para o meu cenário, para a minha situação. Então, a primeira coisa é isso, definir o meu problema, estruturar o meu problema e definir aqui o meu tipo de problema. quando eu defino o meu tipo de problema, eu vou definir se eu tenho uma declaração de problema ou um conjunto de alternativas. Quando eu tenho uma declaração de problema, o meu resultado, ele pode ser feito através de um ranqueamento, através de uma ordenação ou uma escolha. O meu resultado de escolha, ele é bem simples, né? Se eu tenho um conjunto de dez alternativas, a minha escolha foi a alternativa sete, pronto, resolvi o meu problema. Agora, quando eu falo de ranqueamento e ordenação, isso aqui causa um pouquinho de confusão, porque o ranqueamento, ele é um tipo de ordenação, mas a ordenação não necessariamente é um ranqueamento. Por quê? A ordenação é quando eu coloco em uma ordem que pode ser crescente ou decrescente. É uma ordem de preferência. Lembra quando eu falei lá da escola europeia, que ela trabalha com índices de preferência do decisor? Então, nesse momento, a maioria dos métodos são por ordenação. Por quê? Eu utilizo índices de preferência que vai variar se eu quero que a nota, o valor seja maior ou menor. Então, pode ser uma ordenação crescente, uma ordenação decrescente. Quando eu falo de ranqueamento, ele é uma ordenação classificatória. Então, sim, é uma posição. Então, o meu ranqueamento, ele vai definir qual é o melhor posicionamento, quem foi a alternativa teve uma melhor colocação e assim ele vai montar aquela ordenação. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar até a posição final do meu conjunto de alternativas. Agora, quando eu tenho aqui um conjunto de alternativas, eu posso definir que são alternativas estáveis ou instáveis ou incrementais. O que são estáveis ou instáveis? São aquelas alternativas que, vamos supor, eu tenho um conjunto de carros para escolher, um conjunto de marcas, né? Alternativas estáveis são aquelas que não vão mudar. então, eu tenho lá cinco marcas de carro que eu não vou mudar. Agora, se eu falar assim, por exemplo, ah, para mim, na minha opinião, um Onix, ele se compara no desempenho como, por exemplo, um Ford Ka. Então, são carros da mesma categoria. Então, isso se torna uma alternativa instável. Por quê? A qualquer momento, o meu decisor, eu posso mudar aquela alternativa 1, que seria o meu Onix, por um Ford Ka. Então, é uma alternativa instável. Agora, quando eu tenho uma alternativa incremental, é quando eu quero alterar o meu resultado, eu quero melhorar a minha análise de sensibilidade. Então, se eu tenho um conjunto de alternativas, que são carros, por exemplo, intermediários, né? Eu falei aqui do Ford Ka, eu falei do Onix, eu posso falar de um HB20. Aí, quando eu coloco a Ferrari novamente, a Ferrari é um carro, obviamente, muito mais poderoso em vários sentidos do que essas categorias que eu falei. Então, isso é uma alternativa incremental. Ele vai causar uma mudança muito drástica no meu cálculo. Uma vez que eu coloco uma alternativa que tem características completamente diferentes daquele meu outro conjunto de alternativa, então, eu estou incrementando o meu universo de possibilidades, tá? Então, seria nesse sentido que eu teria uma alternativa incremental. agora, quando eu definir o meu tipo de problema, agora eu vou estudar os meus critérios, tá? Os critérios, eles são, eu posso dizer que eles são quase tão importantes quanto as alternativas que eu tenho de escolha, porque são os critérios que vão definir e vão diferenciar as minhas alternativas, né? Então, por exemplo, na escolha de um carro, novamente, eu vou definir um critério importante, o preço, a autonomia, o tamanho da mala, o conforto, o design, são critérios de avaliação, né? É isso que vai me permitir comparar uma alternativa à outra. Então, quando eu falo de critérios, meus critérios eu tenho que perceber sobre a estrutura, que pode ser uma estrutura horizontal ou hierárquica, o que que seria isso? Quando eu falo de estrutura horizontal, eu quero dizer pra vocês que se eu definir que são oito critérios de importância, esses meus oito critérios são igualmente importantes na minha escolha. É uma análise horizontal. Agora, quando eu tenho uma análise de critério hierárquica, eu sobreponho a importância de um critério ao outro, e é aí que a ponderação, a aplicação dos pesos se torna importante dentro de um cálculo. Ou seja, pra mim, é importante, a autonomia de um carro é um critério que é mais importante do que o tamanho da mala, por exemplo. Então, a partir daí, eu vou criar uma hierarquia de importância na estrutura dos meus critérios, tá? Agora, quando eu falo de critério e avaliação de performance, eu tenho duas formas de fazer isso. Pela escala de medição e pelo tipo de performance. Quanto à escala de medição, ela pode ser original, né? Quando eu falo primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. Intervalar, que eu tenho um intervalo que pra mim tá ok, enquanto os meus resultados estiverem dentro daquela margem ali, tá bom, se tiver menor ou maior, não serve. E a razão é quando eu pego um ponto de referência e eu faço a divisão desse valor. E essa razão pode ser, utilizando a correlação de Pierce, por exemplo, eu faço a divisão entre um critério com outro, eu posso utilizar a divisão entre o valor de um critério com um outro fator externo como ponto de referência, existem N formas de ser feito. E o tipo de performance, ele pode ser um tipo de performance determinística ou incerta. E a determinística, como eu disse anteriormente, ela vai me apresentar um valor. A minha nota pra aquele critério de 0 a 10 é 9, é um valor determinístico. Quando eu falo incerto, eu posso utilizar dois tipos, a probabilística e a difusa. Então, eu posso trabalhar com um intervalo de resultado ou eu posso dar um percentual. Então, se eu tenho que, numa quantidade de critérios, eu tenho o meu total de 100%, o critério 1, ele tem importância de 20%. O critério 2, importância de 5%. E assim, eu vou atribuir uma porcentagem de importância dentro daquela escala de 0 a 100. Bom, até aqui, tudo bem? Tem dúvidas? Então, tá ok. Vamos lá. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o método Moora, tá? O método Moora, ele teve a sua origem em 2004 por Brauers e Zavadskas na Bélgica e o método Moora, ele é um método multi-objetivo. Dentro daquela classificação que eu mostrei lá no começo, ele é um método M-O-D-M, um método multi-objetivo. E a sua origem, o seu nome vem do inglês Multi-Objective Optimization The Basis of Racial Analysis. A sua base é pela radiciação, tá? Ele foi criado em 2004 por Brauers e Zavadskas e ao longo dos anos Brauers incansavelmente desenvolveu vários estudos, vários outros métodos através do método Moora. Inclusive, em 2010, tá? Acho que pode ser um tema importante se falar em outro momento. O método Moora, ele foi evoluído para o método Multi-Moora, tá? Ele é uma forma mais robusta do método Moora e também é um método Multi-Objetivo utilizado para outros tipos de problemas, tá? Bom, de maneira geral, o método Multi-Moora, o que ele faz, né? Ele é um método que permite análise de alternativas como um todo e classifica as alternativas por meio do ranqueamento de atributos. Então, sim, ele classifica e ordena de forma classificatória as alternativas, tá? E ele transforma todas as alternativas como os critérios daquele problema como objetivos. Então, ele permite que você utilize como critérios QPAs, né? Que são indicadores que são pré-definidos e ele é um método multi-utilizado para áreas corporativas em que você pode ter uma análise de um projeto, por exemplo, e utilizar indicadores de RH, indicadores de contabilidade, indicadores de finanças, indicadores de gerenciamento de projetos, porque ele é capaz de normalizar as multidisciplinas dentro de um mesmo problema, tá? Os autores do método, né, ao longo dos anos desenvolveram vários trabalhos e os autores Gadda, Shindel e Kemar em 2013 desenvolveram um novo trabalho com o método Moora e eles explicam, né, que esse método ele pode ser aplicado para a solução de problemas de otimização de critérios com múltiplos objetivos. E essa otimização multiobjetivo, ela também é conhecida como otimização multicritério e é considerada um processo de otimização simultânea que pode ser usada para dois ou mais atributos ou mais objetivos, tá? E esses objetivos, o que é mais interessante, é que eles podem ser conflitantes entre si, tá? Porque como a normalização do método, ele tende a, como o nome fala, ele tende a normalizar todos os seus atributos, todos os seus objetivos. Bom, de maneira geral, o método, o método Moora, ele é dividido em seis etapas principais, tá? Inicialmente, eu vou explicar cada etapa, tá, gente? Só um apanhado geral aqui. Inicialmente, a gente eleva os indicadores em análise ao quadrado. Somos valores do quadrado referente ao primeiro indicador, extrai a raiz quadrada dos indicadores, enfim, a gente vai dividir esses indicadores pelo valor da raiz quadrada. Depois, a gente vem para a equação de otimização e soma os valores dos indicadores que foram divididos pela raiz quadrada e dentro de resultados a gente monta o ranqueamento do método. Tudo isso que eu falei aqui para vocês, toda essa parte azul aqui, ela se classifica pela distância euclidiana. É uma fórmula simples baseada no teorema de Pitágoras. Então, a fórmula é feia, mas é um cálculo super simples de ser feito. vamos ver um exemplo. Inicialmente, eu criei minha matriz de decisão em que eu tenho aqui alternativas versus os meus critérios. E aqui eu tenho minha matriz de decisão, por exemplo, eu tenho três critérios e quatro alternativas. Um ponto muito importante é que aqui eu coloquei, olha, maximizar, maximizar e minimizar. O que isso aqui significa? Antes de qualquer coisa, quando eu monto minha matriz de decisão, eu preciso definir a monotonicidade do meu critério. O que isso significa? Se ele é monotônico de custo ou de lucro. Quando eu tenho um critério, por exemplo, como preço, independentemente do meu problema, o critério preço, geralmente, a gente quer que o preço seja menor. Então, quanto menor for aquele valor do meu preço, daquele critério, melhor. Então, isso significa que ele é um critério que eu preciso minimizar. Ele é um critério monotônico de custo. Agora, quando eu falo de um critério, por exemplo, como autonomia do veículo, o critério de autonomia, quanto maior a autonomia do veículo, melhor. Então, eu preciso maximizar esse critério. Então, ele é um critério monotônico de lucro. Então, sempre que for um critério que quanto maior, melhor, eu vou maximizar. Quando for um critério que quanto menor, melhor, eu vou minimizar. Isso é o primeiro passo depois que eu faço a minha matriz de decisão. Como o primeiro passo do método diz, eu preciso levar todos os meus atributos ao quadrado. Então, se a minha matriz de decisão eu tenho esses valores aqui, que são os valores iniciais, e eu vou elevar cada um desses valores ao quadrado. Então, 10 mil ao quadrado, 12 mil ao quadrado, 9 mil ao quadrado, 14 mil ao quadrado, e eu vou ter esse resultado aqui. Feito isso, eu vou somar o valor de cada critério. Então, cada valor daqueles que eu elevei ao quadrado, eu vou somar e eu vou ter aqui a soma dos meus quadrados. depois que eu tenho a soma dos quadrados, eu vou tirar a raiz dessa soma. Então, eu vou pegar o valor que eu tirei da minha soma e tirar a raiz quadrada. Uma vez que eu fiz isso, eu vou para o passo 4. O que é o passo 4? Eu normalizei minha matriz, elevei aos quadrados, somei e tirei a raiz quadrada. Agora, eu vou para a otimização da minha matriz. Na otimização, eu vou tirar a matriz, eu vou tirar a raiz quadrada, eu vou dividir o resultado da minha matriz normalizada pela raiz da soma. E eu vou ter aqui o resultado na minha tabela 3 da minha matriz normalizada. Pronto. Agora aqui, quando eu chego no passo 4, o passo 4 do método Moura, eu tenho um passo que ele é opcional, que é a ponderação dos meus critérios. O que seria a ponderação? É a atribuição de importância para os meus critérios. Eu posso simplesmente ter um problema e eu querer classificar os meus critérios como horizontalmente, como eu disse, todos os meus critérios são iguais, ou eu posso criar uma hierarquia de importância com os meus critérios e definir que o critério A, o critério 1, ele é mais importante que o critério 3, o critério 2, ele é mais importante que o meu critério 4. Mas como que eu vou fazer isso? O método Moura, ele não calcula os pesos, né? Então, eu preciso arbitrar esse valor. E quando eu arbitro esse valor, eu preciso, não é simplesmente chutar um valor de importância, eu preciso ter uma coerência para arbitrar. Notem que nesse exemplo daqui, eu tenho três critérios para quatro alternativas, certo? Sendo que eu só tenho três critérios, eu preciso determinar que o conjunto da soma da importância dos meus critérios é 100%, tá? Então, eu preciso o quê? Dentro do meu critério 1, 2 e 3, eu tenho uma porcentagem dentro de 100% e que essa soma vale a 100%. Então, eu defini para esse exemplo que o meu critério 1, ele vale 50%, o meu critério 2 tem 20% de importância e o meu critério 3 tem 30% de importância. Somando isso, eu tenho 100%. E o que eu faço depois que eu defino os pesos? Eu vou multiplicar o valor do peso de cada critério por cada valor da minha matriz normalizada. Então, se o critério 1, ele tem 50% de peso, eu vou multiplicar pelo resultado da minha matriz para cada alternativa daquele critério. Se o critério 2, ele é responsável por 20% de importância do meu total, eu vou multiplicar esse 20% pelo resultado de cada alternativa para o critério 2 e assim sucessivamente. Feito isso, eu tenho a minha quinta matriz aqui com os meus valores da ponderação. Aqui tem um exemplo como é feito a multiplicação. Uma vez que eu ponderei, eu vou criar o meu ranqueamento. E como que eu faço isso? Com a equação de otimização. A equação de otimização, ela é simples, ela é uma soma simples. E vocês lembram que lá no começo eu falei da importância da monotonicidade dos critérios? É nesse momento que eu uso essa monotonicidade. Então, se o meu critério 1 e o meu critério 2 são de maximização, eu vou atribuir para eles o valor positivo. Se o meu critério 3, ele é um critério de minimização ou monotônico de custo, eu vou atribuir a ele a um valor negativo. Então, como que vai ficar essa minha equação? Eu vou pegar critério 1 mais o critério 2 menos o critério 3. E vou fazer esse cálculo para cada uma das minhas alternativas. E uma vez que eu fiz a soma para cada uma das minhas alternativas, eu tenho o resultado que vale cada alternativa para aquele problema. Então, eu monto, de acordo com cada critério, o ranqueamento, ou seja, o posicionamento das minhas alternativas. Bom, se as minhas alternativas, a alternativa que teve maior pontuação foi a alternativa 3. Então, ela ganhou em primeiro lugar. Então, para aquele problema, a alternativa sugerida como uma possibilidade mais adequada foi a alternativa 3. Quer dizer que só a 3 vai servir? Não. Se a gente for fazer uma análise do meu resultado aqui, olha, eu estou vendo que a alternativa 2 está bem próxima da alternativa 3. né? Então, cabe ao decisor olhar, analisar a matriz de decisão e analisar. De repente, a alternativa 2 para algum momento ela pode ser uma alternativa boa. Agora, o que é interessante é você ver que a alternativa que foi a última colocada que foi a alternativa 1 tem uma distância bem grande, bem considerável. Então, para aquela situação a alternativa 3 foi a melhor. Então, esse é o método Moura. Eu falei, posso ter falado muito rápido, se alguém tiver alguma dúvida pode interromper, tá? Vamos falar agora um pouquinho do método Critique. Bom, o método Critique ele é mais velho, ele é bem antigo, ele é de 1995, ele foi criado na Grécia, a principal autora é a Diacolac. Ela, junto com Mavrotas e Papanayakis criaram o método e também, ao longo dos anos, eles vêm desenvolvendo muitos estudos do método Critique, não como evolução do método, mas como agregação. O método do Critique ele se tornou um método de agregação a outros métodos de multi-critério. Então, ele é conhecido mundialmente como um método de ponderação. Ele é muito utilizado na área financeira, inclusive, tá? Para a ponderação, na área de investimentos, de importância, de investimentos financeiros, atributos. então, ele é bastante conhecido nessa área, tá? Ele vem do inglês Criteria Importance to Incriteria Correlation. Ele faz a correlação entre os critérios, tá? Bom, vamos falar sobre as características desse método. Ele é utilizado principalmente para atribuição de pesos, tá? E também é utilizado como ferramenta de auxílio para outros métodos matemáticos e não somente para métodos de multi-critério, tá? Ele é utilizado também para outras ferramentas de pesquisa operacional. Os atributos são ponderados, sem a necessidade de estarem em contradição uns com os outros. E, dessa forma, ele estrutura a subjetividade de um problema. Então, é muito interessante porque ele é muito utilizado na área corporativa, justamente porque se você tem uma reunião, uma tomada de decisão com objetivos de vários segmentos, de vários setores diferentes e muitos decisores, acabam sendo um pouco complicado você atribuir, arbitrar os valores dos pesos para os critérios, né? E o método critica, ele ajuda justamente nisso. A ideia dele é estruturar essa subjetividade, é ele reduzir o empirismo naquela decisão ali. Então, ele vai apresentar um método matemático e vai calcular de forma coerente com os dados que são apresentados para ele. bom, o método ele é dividido em criação da matriz de decisão, a primeira normalização dos atributos positivos e negativos, calcula-se o coeficiente de correlação entre os atributos, calcula-se o índice C utilizando o desvio padrão e por fim calcula-se o peso dos atributos. Ele tem bastante fórmula, as fórmulas são grandes e feias, mas ele também é bem simples de ser calculado, inicialmente a gente começa com a matriz de decisão novamente e uma coisa muito importante quando a gente fala em atribuir pesos, como a ideia dele é estruturar subjetividades, o que ele faz inicialmente? Ele toma como um ponto de referência para cada critério, então o que seria o ponto de referência? Ele cria um ponto de referência positivo que seria o maior valor para aquele critério e ele pega o menor valor para aquele critério, para aquele mesmo critério. Então, o meu ponto de referência para o critério 1 é 141 mil, o ponto de referência positivo, que é o meu maior valor dentre as cinco alternativas que eu apresento. E o menor valor é o meu ponto de referência negativo para o critério 1 e ele faz isso para cada um dos critérios que eu tenho no meu problema. Aqui é um exemplo com seis critérios e cinco alternativas. Uma vez que eu tirei o meu ponto de referência, o positivo e o negativo, eu vou criar uma normalização inicial onde eu vou equalizar os meus critérios monotônicos de lucro com os meus critérios monotônicos de custo, novamente. Então, depois de eu criar minha matriz de decisão, eu tenho que definir quais são os meus critérios com a monotonicidade de cada critério. Para esse exemplo aqui, eu tenho que o critério 1, 2 e 3 são monotônicos de custo. Então, eu tenho que minimizar esses três critérios. Já os critérios 4, 5 e 6 são monotônicos de lucro. Então, eu preciso maximizar esses critérios. E para cada um desse tipo de critério, cada um desses tipos de critérios, eu tenho uma fórmula específica. Vamos ver daqui um exemplo. Critério 1, ele é um critério monotônico de custo. Então, eu vou utilizar a fórmula de minimização. eu vou pegar o meu ponto de referência, que é o ponto de referência da minha matriz inicial, que eu coloquei aqui. Então, critério 1, alternativa 1. O meu ponto de referência da minha matriz é 141 mil, que é o meu valor RJ, menos o meu ponto de referência positivo. Qual que é o meu ponto de referência positivo para o critério 1? 141 mil. Então, aqui eu vou pegar 141 mil menos 141 mil. E vou dividir por meu ponto de referência negativo, que é o meu ponto de referência negativo para o critério 1, menos o meu ponto de referência positivo, que é 141 mil. E assim eu vou fazer. Agora, vou fazer isso para cada uma das minhas alternativas. Vamos fazer um exemplo agora do critério de maximização. Eu vou usar essa fórmula daqui, porque ele tem um critério monotônico de lucro. Vamos lá, o que a fórmula me fala? Eu vou pegar o meu atributo RJ, meu critério 4. Então, vamos lá, o critério 4, 1.200, que é o meu RJ da minha matriz. Vou subtrair do meu ponto de referência negativo desse critério, que é 1.200. Vou dividir pelo meu ponto de referência positivo, que é 1.670, menos o meu ponto de referência negativo. Deu para entender? Então, sempre que for o monotônico de lucro, eu vou utilizar a fórmula de maximização. Quando o monotônico de custo, eu vou utilizar a fórmula de minimização. E assim, eu vou fazer para... Natália, pergunta... Pode falar. Wagner, então, na normalização, por exemplo, no critério 1, alternativa 1, essa pondeira, essa normalização, perdão, ela vai ser negativa, né? Isso acontece para todos os valores, todos os critérios que são mínimos? Exatamente. Isso é uma regra? É. Se o meu critério, ele for monotônico de custo, ele vai ser, eu vou minimizar ele. E eu vou fazer isso, olha, o critério 1, ele é de minimização, eu vou fazer isso para cada alternativa do critério 1. O critério 4, 5 e 6, por exemplo, que eles são de maximização, eu vou maximizar. Então, eu vou utilizar a fórmula de maximização, tá? Então, por isso que é importante, sempre que eu montei minha matriz de decisão, eu vou atribuir a monotonicidade de cada critério. Vocês estão vendo como é, é um cálculo simples, mas é trabalhoso. Por isso que faz falta você ter uma ferramenta que vai automatizar esse cálculo, porque se eu tenho um problema aqui de 30 alternativas, 40 critérios, eu vou ficar dias aqui para fazer o cálculo para cada um, né? Então, feito o primeiro passo, eu vou lá para a aplicação do coeficiente de correlação, que é o meu passo 3, né? Quando a gente fala de coeficiente de correlação, coeficiente de correlação, eu tenho vários tipos de correlação, né? E para o método Critique, ele utiliza a correlação de Pierce, e ele faz aqui a correlação de cada um dos meus critérios. Notem que a minha matriz normalizada, resultado da primeira normalização que nós fizemos, é a tabela 2, tá? Agora, quando eu vou fazer a correlação, eu retiro as minhas alternativas e eu vou correlacionar critério por critério paritariamente, ou seja, o critério 1, eu vou correlacionar ele com o critério 1, quando eu relaciono o critério com ele mesmo, meu resultado vai ser 1, né? Quando eu relaciono o critério 1 com o critério 2, critério 1 com o critério 3, critério 1 com o critério 4, 5, 6, critério 2, critério 2 com o critério 1, critério 2 com o critério 2 e assim sucessivamente. Então, eu vou fazer a correlação para cada um dos meus critérios paritariamente, inclusive com ele mesmo, tá? Na correlação de Pirce, eu faço a multiplicação da subtração e a razão de um critério com o outro, tá? Então, eu pego o meu atributo da matriz normalizada, subtraio pelo meu valor de referência do critério 1, multiplico pelo valor da minha matriz normalizada menos o valor de referência do critério 2. Ou seja, se eu estou relacionando o critério 1 com o critério 2, então, o xj vai ser o critério 1, o xk vai ser o critério 2, tá? Quando eu estiver relacionando o critério 2 com o critério 1, o meu critério 2 vai ser o xj e o meu critério 1 vai ser o xk. Então, eu vou fazer isso para cada um dos critérios. Na correlação de Pirce, eu faço a correlação paritária de cada um dos critérios e depois disso eu calculo o coeficiente da correlação inversa. O que é isso? Eu pego 1 menos o resultado da minha correlação. Então, se o meu resultado deu 0,9987, eu vou fazer 1 menos 0,9987. Se o meu resultado deu 0,2314, eu vou fazer 1 menos 0,2314. Vou fazer isso para cada um dos meus resultados. E, por fim, eu vou tirar a soma do meu coeficiente e correlação para cada um dos critérios. Eu vou fazer a soma linear de cada um dos meus resultados da correlação. Passo 4. Eu preciso calcular o meu índice C. O que é o índice C? O índice C é o resultado, ele é o espelho do meu índice de correlação. Por isso que eu preciso calcular a correlação primeiro. Uma vez que eu calculo a minha correlação e a minha correlação inversa e eu tiro a minha soma da correlação inversa, eu vou calcular o desvio padrão. O desvio padrão é a mesma fórmula do desvio padrão para qualquer cálculo. então é 1 menos N menos 1 vezes a soma. Então aqui eu vou utilizar 1 menos o valor da minha matriz menos 1 vezes o resultado da minha soma da correlação. Achei o meu desvio padrão, eu vou multiplicar o meu desvio padrão pelo valor da soma da correlação inversa que eu calculei e assim eu acho o meu índice C. O índice C é a multiplicação do desvio padrão pela soma do índice de correlação inversa. Calculei o meu índice C. Tá bom? Bom, aqui uma vez que eu uma observação importante, tá? Quando eu vou calcular o meu desvio padrão esse valor de N aqui é o valor da matriz normalizada que é a matriz 2 antes do índice de correlação, tá? Só para não confundir. Bom, uma vez que eu calculei o meu índice C agora eu vou definir os pesos. E a definição do peso é muito simples. é o valor do índice C para cada critério dividido pela soma dos índices 6. Ou seja, mais uma vez, nada mais é que uma média ponderada, tá? Então, se eu tenho uma média ponderada eu calculei o índice C para cada critério. Foi o que a gente fez aqui anteriormente, né? O valor do índice C. Uma vez que eu calculei o índice C para cada critério eu vou fazer a soma do índice C para cada critério. Então, a soma do índice C dos meus 6 critérios dá 12,4927. Como é que eu vou achar o peso? Eu vou pegar o índice C de cada critério e vou dividir por 12,4927. Então, C1 165, 165,62 dividido por 12,49. C2 163,28 dividido por 12,49. Então, o cálculo do peso como eu disse nada mais é do que a média ponderada do índice C de cada critério, tá? Feito isso calculei o meu valor do peso ele vai dar um resultado decimal, tá? Aí, opcional você pode transformar em porcentagem para que você saiba depois você faz a soma esse valor aqui são seis alternativas ele dá 100% que é o valor do meu peso. Então, assim se a gente pensar corporativamente numa empresa que tem decisões complexas e você tem vários decisores você fazendo esse cálculo é muito mais simples definir o peso de importância para cada atributo do que perguntar a opinião de cada decisor e ter várias discussões de várias reuniões por conta disso. A partir do momento que eu definir o meu peso tá? Eu posso também criar um ranqueamento de importância. Então, para esse exemplo aqui para esse estudo de casa onde eu tinha seis alternativas desculpa cinco alternativas e seis critérios o meu critério seis ele é o critério mais importante o meu critério cinco é o segundo critério mais importante e assim sucessivamente tá? Então, eu achei o peso. Acho que o Wagner tem uma dúvida Natália. Pode falar pode falar Na verdade não é nem uma dúvida Natália eu tô fazendo uma associação aqui como você falou que esse método é muito aplicado na área financeira uma associação a teoria de Markowitz para aquele para a escolha de ativos de investimento por exemplo ouro dólar não sei o que cara é muito parecido né então se possível já deve ter alguma coisa dentro dessa área fazer essa associação entre a teoria de Markowitz com o Critique né Ô Wagner é parecido porque o Markowitz usa a matriz de correlação entendeu? Exatamente então é parecido mesmo a matemática é a mesma eu vou marcar uma aula extra para a gente discutir Markowitz para o Túlio fazer um preparar uma aula junto com o Wagner para a gente trazer esse assunto para a gente discutir pode ser Wagner? e aí a gente a ideia é justamente essa enriquecer a discussão né isso apresenta ali Markowitz papapá pô mas peraí por que parece com o Critique né então eu vou colocar você e o Túlio aí para fazer essa para a gente fazer esse bate-bola vou marcar e isso é interessante porque a gente vê a abrangência do método ele não é utilizado somente com múltiploitério ele é utilizado para outras ferramentas matemáticas também acho que o Bernardo também está com uma dúvida né fala aí Bernardo fala Bernardo na verdade estou com várias mas vou perguntar uma só pode falar Natália assim ó você está sempre baseada nos dados né então qual seria a relação da variância desses dados tipo digamos que se o Critério 1 tivesse sempre o mesmo valor para todas as opções certo como é que ele afeta esse valor eu entendi a matemática mas não expressei a matemática com um número repetido ou com distâncias muito grandes nas opções sabe com outliers dentro dos valores esse tipo de coisa como é que ele reage esse ranking a forma com que os dados estão distribuídos dados com uma distribuição normal eles estão mais próximos se você não ignorar os outliers como é que o ranking se comporta frente a isso então o que que o método o que que o método Critique ele faz né vamos lá ele faz mas quando ele tira nesse comecinho aqui que a gente define quais são os métodos de minimização e quais são os métodos de maximização é o momento crucial que eu defino para o método olha esse critério aqui quanto menor ele for melhor para mim então ele vai tentar reduzir esse valor aqui o máximo possível e aqui também através desse cálculo que eu faço aqui nessa equação de minimização eu reduzo o valor na equação de maximização eu aumento o valor e o resultado dessa primeira normalização ele vai fazer a correlação paritária com os critérios então uma vez que eu já minimizei o que eu precisava minimizar e maximizei os critérios que eu precisava maximizar quando ele faz a correlação de Pearson ele está equalizando o de maximização com o de minimização porque ele está comparando cada um dos critérios o de maximização com o de maximização o de maximização com o de minimização e aqui ele equaliza essas unidades entendeu feito isso depois a gente vai criar vai calcular o índice C quando eu calculo o índice C eu estou dizendo para ele que naquele meu universo de seis critérios o meu total aqui tem que dar essa soma e aqui ele faz a divisão de cada um desses critérios e ele vai me atribuir qual a relação de um com o outro então para esses dados que eu coloquei para o método ele me trouxe de retorno que os critérios C6 e C5 são os mais importantes são os de maior valor entendeu não sei se eu te se eu consegui se eu te parecer acho que sim é um pouco mais profundo acho o problema porque eu já na aula passada que a gente fez o HP talciano eu fiquei com essa dúvida na hora da execução porque me parece que critérios onde tu tem uma variação de dados pequena eles terminam ganhando uma baixa relevância e isso é um pouco complicado pela escala é claro quando você tenta normalizar você tenta resolver isso o lance a importância de você atribuir peso é justamente por isso para você conseguir diferenciar um critério do outro quando eles são muito parecidos então assim eu posso dizer para você vamos de novo ao exemplo do carro que eu dei eu posso dizer para você para mim sinceramente o design do carro e o tamanho da mala não faz tanta diferença não tem um critério que sobressaia a outro mas no fundo no fundo se a mala for um pouquinho maior eu prefiro do que um carro bonito simplesmente por ser então aquela diferençazinha quando você faz a correlação de um critério com o outro ele vai sobressair essa diferença e no ranqueamento ele vai apresentar que aquele critério minimamente que seja como por exemplo aqui o critério 6 e o critério 5 eles tem uma diferença percentual pequena mas ainda assim ele denota que o critério 6 ele é mais importante que o 5 tá é justamente nesse momento que a importância a atribuição de pesos ela acaba sendo importante para esse tipo de problema tá é eu entendi o que o Bernardo falou é a questão é a seguinte Bernardo como é que eu entendo essa problemática né a gente fica sempre diante de uma escolha de Sofia né é se você quer diferenciar mais os critérios não tem jeito eu tenho que partir ali para a subjetividade do decisor e ele atribui ó sou eu que estou mandando sou eu que mando aqui nessa bagaça e esse peso é 60% o outro é 30% e o outro é 10% e aí resolveu aí né é uma decisão discricionária lá dele e acabou né eu acho que foi essa foi essa a conclusão que eu terminei chegando no último método porque por exemplo intensidade de sinal ou era menos 68 db ou era menos 70 db então a variação era muito pequena não tinha muita variância nos dados e terminou dentro tipo prioridade zero lá embaixo e aí eu fiquei me perguntando isso sabe não questionando se está certo ou se está errado mas me perguntando isso será realmente que esse é um critério com peso baixo então é uma escolha de Sofia né aí se você deixa a estatística trabalhar pode acontecer isso que você falou né se você tem uma variância ali pequena ele acaba ganhando um peso baixo e de repente você que conhece o problema sabe que o peso não é tão baixo né então aí você é sempre uma escolha de Sofia então né tanto é que eu até indico tanto quanto tanto quanto possível quem for utilizar o HP Galciano utilize também o HP tradicional junto para comparar os resultados e aí você pega a percepção lá subjetiva do decisor com a escala de Saat e olha lá o tratamento estatístico vê se coincide não coincide se dá diferente se dá igual se dá pouco diferente porque aí você reflete mais sobre o problema mas essa é a dificuldade é isso mesmo que você falou muito bem muito bem pontuado eu ia até comentar deixa eu acrescentar deixa eu acrescentar um item aqui eu entendi muito bem a pergunta dele eu tinha entendido que você falou que quando a diferença era pequena o peso era pequeno era isso que você estava perguntando é a variância desvio padrão é a variância foi a percepção que eu tive do HP não tá então deixa deixa eu te fazer uma pergunta um carro custa 60 mil reais outro carro custa 60 mil reais e 100 eles são diferentes é o mesmo carro você vai numa loja você encontra ele por 60 mil reais e na outra loja você encontra ele por 60 mil reais e 100 eu vou tentar eu vou tentar fazer um exemplo de 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 para contrastar com esse tá um real pode não ser diferente mas um centímetro ou um milímetro no espaço onde entra o parafuso é não tudo bem eu concordo com você nesse ponto inclusive inclusive tem até aquele aquele eu acho que é sigma se não me engano que você faz por exemplo quando você compra um barro de ferro você quer 2% de pureza se o cara te der 1,9 você aceita se for 2,1 você não aceita não esse não é o ponto eu não estou discutindo que dentro de pontos um décimo de segundo para um corredor de 100 metros faz uma diferença fantástica para um corredor de maratona não faz diferença quanto a isso não tem a menor dúvida o que eu estou questionando é outra coisa eu tinha entendido que a sua pergunta era o seguinte era se a diferença e por isso o peso é pequeno o ponto é quando você vai numa loja comprar um carro se no se por exemplo a loja do seu lado da sua casa é 60 mil e 100 a loja no outro bairro é 60 mil faz diferença o ponto é se se todas as alternativas estiverem muito próximas aquele critério ele é relevante para diferenciar as alternativas entendeu eu entendo agora se o seu critério é muito próximo ele é relevante para se as classificações estão muito próximas ela é relevante para diferenciar as alternativas você você me disse que uma opção então seria eliminar esse critério não não estou dizendo que a opção seja eliminar esse critério o peso é menor o peso dele vai ser menor então veja bem no processo você pode até dar peso mil para esse critério entendeu mas acontece assim as alternativas vão estar muito próximas num processo por exemplo compensatório vai fazer diferença sim é claro os 100 reais vai fazer diferença em 60 mil até um milhão eu vi aqui eu estava vendo ali o iate que o CR9 comprou ele pagou 52 milhões no iate de repente na outra loja vai custar 52 milhões e 100 num modelo compensatório ele vai fazer diferença claro que vai na hora que você multiplicar aí pode até ser que uma ganha em relação a outra no centésimo do milésimo mas num processo por exemplo não compensatório em que você coloque por exemplo o limiar de diferença como sendo por exemplo 1% de 52 milhões que daria alguma coisa como 520 mil ou então um milésimo 52 mil ou um décimo de milésimo 5.200 100 reais não faz a menor diferença então o ponto é o seguinte você pode dar o peso para o critério isso é uma análise intercritério mas você tem que fazer também uma análise intracritério para verificar se faz diferença o que o gaussiano faz é o seguinte já que você não se sente em condições de dar perda vai fazer uma análise intracritério para você para dar a importância do intercritério e se a diferença for muito pequena ele vai estar dizendo para você o seguinte olha esse critério aqui ele não é diferenciador por isso é que estou te dando um peso pequeno porque por aqui você não vai diferenciar nada você vai diferenciar nos outros entendeu? eu entendi eu entendi quanto isso foi um dos pontos que eu cheguei só que era justamente essa reflexão de se eu ponderar diferente a subjetividade tem que entrar como é que é? se eu ponderar diferente a subjetividade vai ter que fazer parte do processo não, mas a subjetividade faz sempre parte do processo nenhuma decisão humana ela é feita sem subjetividade inclusive o que ele quis dizer isso aí é normal se ele não concordar com o peso gerado seja por relação seja o que for aí ele vai fazer uma atribuição direta claro veja bem mas a correlação e a variância ela é feita para quando o decisor não se sente à vontade não consegue dar o peso se ele consegue dar o peso não precisa utilizar disso mas eu acho que mesmo ele não se sentindo à vontade para a atribuição dos pesos quem sabe ele se sinta à vontade para julgar o peso que foi dado pelo método sabe não vejo muita diferença entre ter capacidade de julgar e ter capacidade de dar o peso eu não vejo muita diferença se você não tem capacidade de julgar se você tem capacidade de julgar você tem capacidade de atribuir os pesos o que você pode é fazer uma análise do que você pensa com o que aquele método de sugestão te dá só isso entendeu você pode fazer eu digo julgar ainda seria quanto a questões subjetivas sabe quando você olha por exemplo e um diz que tem 2% de peso e o outro tem 10% ou 30% ou 90% de peso essa distância do peso eu acho que você por exemplo o exemplo do último atributo do último trabalho que eu fiz foi relacionado à escolha de roteadores do Wi-Fi eu acho que aí tecnicamente a gente consegue olhar e dizer assim não peraí tecnicamente eu acho que esses critérios eles não são tão distantes assim sabe mas eu entendo porque o método chegou àquele valor eu entendo o resultado que foi dado sabe os métodos de elicitação isso são métodos de elicitação das preferências do decisor entendeu o que os métodos daquela licitação ela tem é reproduzir a preferência do decisor só isso agora se o decisor não se sente com capacidade de dar os pesos ele pode optar por duas maneiras ele pode não atribuir o peso trabalhar sem peso pode ser uma opção ou pode utilizar esses métodos para gerar o peso para ele agora o que você pode fazer também é depois variar os pesos para ver em que momento a alteração do peso altera a ordem da sugestão aí você tem uma análise de sensibilidade aí em cima disso você pode verificar por exemplo que dentro de uma margem de pesos de pesos alternativas não mudam aí você pode se sentir seguro tudo bem eu não me sinto seguro e dar o peso mas se o peso varia de 4 até 10 nesse critério não muda então eu fico tranquilo porque realmente o peso não vai sair desse intervalo entendeu agora repito se você tem capacidade de explicitar suas preferências tem várias maneiras mesordinais de certo entendeu aí legal até o método Moura mesmo você tem a possibilidade de utilizar o método sem fazer a ponderação pulando a etapa da ponderação e partir tem usar o critique tem usar o critique não é obrigatório e segue o barco isso aí vamos lá vamos continuar Natália só um minutinho acho que a minha câmera fechou aí de repente tá bom pode continuar deixa eu só fazer um vamos lá bom pessoal então partindo desse princípio vamos falar um pouquinho da motivação para a criação do método novo né ao longo dos estudos que eu desenvolvi com o professor Marcos com o professor Simões esses dois anos a gente viu muito sobre ferramentas computacionais inclusive no IME lá o Ministério é focado em computação e eu gosto muito dessa citação de Cinelli que ele fala que o uso de ferramentas computacionais que implementam os métodos AMD que são os métodos de multi-critério são essenciais pois mostram uma variedade de customização que podem ajudar os analistas a computar os resultados e mostrá-los ao decisor de maneira estruturada convincente e rastreável pois podem aumentar a compreensão da recomendação de decisão por meio de exploração avançada dos resultados e recursos de visualização gráfica então o que isso significa uma vez que eu tenho uma ferramenta computacional o computador é binário então não vai ter como eu errar se eu programei uma ferramenta para calcular a axiomática daquele método qualquer pessoa pode utilizar aquela ferramenta que pode imputar dados diferenciados e não vai ter a margem de erro do cálculo o erro manual do cálculo o erro humano no caso e essa ferramenta ela vai me permitir ter uma análise de sensibilidade observar os dados que foram imputados e criar mesmo ferramentas gráficas que possam ajudar até o decisor a analisar aqueles meus resultados analisar por exemplo no caso dos pesos analisar as características das minhas alternativas tá e a ideia é a gente levar uma decisão uma solução para o decisor não um problema então quanto mais simples for a ferramenta melhor vão existir existem métodos multi-critérios extremamente potentes mas muito complexos e existem métodos multi-critérios que são igualmente potentes mas são mais simples de serem utilizados né e quanto mais simples na solução de problemas melhor é eu fiz várias pesquisas né com o método Moora analisei o método o próprio autor do método né o Browler ele desenvolveu vários trabalhos e muitos deles ele explica né que o método o método Moora ele não precisa basicamente atribuir pesos como eu falei você pode utilizar o método sem a etapa da ponderação por isso ele é o método multi-objetivo ele tem várias facetas você pode utilizar ele para várias formas mas quando você precisar atribuir pesos você pode arbitrar no caso do método Moora né e assim uma vez que a gente começa a pesquisar a gente acaba se tornando um pouco mais crítico você começa a entender um pouco mais como funciona você começa a entender que aquele método funciona melhor para aquele tipo de problema e por aí vai né e assim o próprio autor ele já ele tem um artigo dele que é esse artigo de 2013 em que ele fala né que o método ele não atribui pesos mas se você for trabalhar com o método para problemas muito complexos com uma gama muito grande alternativas muito grande de critérios é interessante que você atribua peso justamente para que você não se perca na subjetividade você conseguir estruturar melhor o seu problema e você conseguir definir melhor o atributo de cada alternativa e dessa forma fica mais fácil principalmente como eu disse quando você tem uma mesa com vários decisores com opiniões divergentes né bom agora o método Critique Moora tá o método né o objetivo desse método é trazer uma ratificação dos resultados né dos métodos anteriores então ele une dois métodos consagrados dois métodos robustos né e ele trata a subjetividade justamente pelo cálculo do método Critique então assim nesse caso utilizando o Critique Moora 3N você não precisa arbitrar o método você é capaz de calcular os pesos né sem precisar deliberar sobre isso é como é que esse método funciona né como todo método Critério o primeiro passo do método é você criar sua matriz de decisão né correlacionar essas alternativas com os seus critérios e é importante sempre ter a definição da maximização dos critérios quais são os métodos negativos desculpa quais são os critérios negativos quais são os critérios positivos então você precisa nessa primeira normalização definir essa monotonicidade né então a gente vai utilizar a primeira normalização do Critique utilizando a equação de normalização a a equação de maximização e equação de minimização para os critérios de monotônicos de custo tá feito isso calculado o desvio padrão tá que é o valor o número a mesma forma do desvio padrão 1 divididos por a quantidade de alternativas menos 1 vezes a soma dos meus atributos uma vez que eu calculei o meu desvio padrão eu vou calcular o meu índice de correlação utilizamos novamente a correlação de Pierce correlação de critério contra critério levando em conta a correlação inversa eu vou utilizar a soma da correlação inversa para calcular o meu critério C tá e o meu critério C ele é basicamente o desvio padrão multiplicado pela soma do meu índice de correlação inverso calculo os pesos de cada atributo e uma vez que eu calculo os pesos de cada atributo eu vou definir para cada critério o peso e eu vou aplicar em cima desses pesos a minha distância euclidiana diretamente nos valores já com os pesos com a normalização realizada uma vez que eu calculo a minha distância euclidiana eu vou utilizar os valores vindos do critique os valores de ponderação os valores dos meus pesos multiplico o valor de cada peso por cada atributo e utilizo a última normalização que é a normalização de otimização em que ela vai somar os critérios monotônicos de lucro e vai subtrair os critérios monotônicos de custo então esse método ele utiliza as normalizações dos dois métodos anteriores com a parte da ponderação sendo obrigatória nesse caso porque é justamente o que faz retirar a arbitrariedade dos valores dos valores dos pesos e ele calcula o peso e atribui qual que é a melhor alternativa para aquele problema e o resultado ele vem através de um ranqueamento então esse ranqueamento ele é sentido decrescente do maior valor para o menor bom vamos agora para um exemplo eu trouxe aqui para vocês um estudo de casa inclusive que eu estou utilizando na minha dissertação eu trabalho na área de projetos minha empresa já liga e eu fiz uma pesquisa interna para escolha de um navio do tipo HTS que é o Enco Handling esse navio ele tem dupla utilização ele é tanto ele é para transporte de suprimentos quanto para rebocar plataformas então todo tipo de projeto na área de EPCI na área de engenharia de produção de instalação de dutos esse navio ele é fundamental tá ele é um navio muito potente embora um navio relativamente pequeno comparado a outros tipos de embarcação ele é um navio pequeno mas é um navio muito potente ele aguenta tempestades então ele é feito para segurar qualquer tipo de problema em alto mar tá ele trabalha com altas cargas e ele faz o rebocamento de plataformas de perfuração bom eu conversei com alguns especialistas da área de operações da empresa e dentre vários critérios de importância para a escolha desse tipo de navio a contratação desse tipo de navio pode ser um navio próprio geralmente é feito uma subcontratação e esse navio ele tem uma taxa diária tá que é muito cara devido aos valores da tripulação alimentação suprimentos toda é todo o valor que é envolvido para que aquele navio trabalhe durante 24 horas então essa é a taxa diária geralmente em dólar tá isso é um critério monotônico de custo quanto menor for essa taxa diária obviamente melhor para a empresa né o segundo critério foi o custo de mobilização e demobilização que também é um critério monotônico de custo quanto menor esse valor melhor esse custo tá ele é o custo que um navio paga a cada vez que ele atraca num porto então cada vez que ele vai no porto ele tem que pagar uma série de taxas então quanto menor o valor melhor o critério 3 ele pergunta né se o valor dos impostos de todos os impostos envolvidos na navegação são inclusos na taxa diária esse tipo de navio ele atravessa vários tipos de fronteira quando ele tá em alto mar e cada tipo de trajetória que ele faz ele paga vários impostos por estar ali inclusive a troca de bandeira pra cada momento que ele faz as trocas de turno e esses impostos são muito caros né então se ele tiver incluso na taxa diária seria melhor né existe alguns contratos que incluem esse tipo de custo o critério 4 é a área livre do convés que essa área livre do convés é muito importante pra empresa eles definiram que esse critério o requisito mínimo é que ele tenha 750 metros quadrados ou seja se tiver um valor menor que isso não serve nem vai ser avaliado nem serve ser avaliado o comprimento geral do navio quanto maior melhor a amplitude e a profundidade são três critérios de maximização também que quanto maior melhor porque quanto maior esse comprimento a amplitude e a profundidade significa que a minha área livre do convés que é o meu deck a área de carga vai ser maior tá área operacional máxima ela tem que ser igual a menor que 8 a capacidade de carga esse navio como eu disse ele tem um rebocador ele faz ele reboca plataformas então ele tem a capacidade de carga desse rebocador a tração do rebocador a capacidade do cilindro que são características muito importantes pra operação desse navio e os ROVs que a gente chama de ROV são robôs são mini robôs de tração que automatizam a operação do rebote e o ideal pra esse tipo de operação é que tenha disponibilidade no navio pra dois robôs então o navio ele já pode vir com o robô como ele pode só ter a possibilidade de ter de implantar o robô por fora então é necessário que tenha pelo menos a disponibilidade pra dois robôs e o último critério não menos importante é o ano de construção que ele tenha no máximo 30 anos de construção mas o meu requisito é que quanto mais novo melhor então eu posso ter um navio que foi construído em 2000 como eu posso ter um navio que foi construído em 2015 por exemplo em 2015 ele vai ganhar porque ele é mais recente tá então todos esses critérios foram levantados foram definidos né os que são monotônicos de lucro monotônicos de custo e aqui eu apresento as oito alternativas né foram escolhidos oito HTS dos fornecedores compatíveis com a empresa foi feito uma qualificação desses fornecedores todo um estudo agora eu tenho três critérios aqui na minha matriz de decisão que eles são critérios que não estão avaliados quantitativamente né que são o critério de taxa que eu pergunto é uma pergunta né se tá incluso sim ou não eu tenho o critério de ROV porque alguns algumas alternativas já vem com dois ROV instalados algumas alternativas só tem um ROV mas tem disponibilidade pra mais um algumas alternativas não tem nenhum ROV mas tem disponibilidade pra dois então isso daqui eu eu entendo como um critério qualitativo da mesma forma o ano de construção também se torna um critério qualitativo por que qualitativo se o meu requisito é que o navio tenha até 30 anos de construção o navio construído em 2000 e o navio construído em 2023 eles são igualmente compatíveis com o meu projeto que ambos tem menos de 30 anos porém se eu for colocar o valor 2000 do ano com 2023 eu vou dar uma distância muito grande numericamente e isso não vai ser coerente com a minha avaliação então o que que eu vou fazer esses três critérios aqui olha que são o C3 o C2 o C12 e o C13 eu vou atribuir escalas tá oi tá me ouvindo normal aqui normal acho que foi o Bernardo tudo normal Bernardo que deu uma travada aí ah sim então no caso vejam bem no caso das taxas inclusas como é uma pergunta eu só tenho sim ou não né então eu vou utilizar uma escala binária zero ou um quando eu uso uma escala binária ele entende que é 50 50 ou melhor ele entende que é zero ou 100 né então quando eu atribuir zero aquele meu valor nativo é zero a pontuação dela é zero e quando tiver 100 é a única possibilidade do meu requisito tá ok ele sim ele tem a resposta que eu preciso então pra esse critério 3 eu vou utilizar uma escala binária zero ou um pros critérios C12 e C13 também são critérios qualitativos e eu preciso avaliar com um pouco mais de detalhe eu vou utilizar uma escala Likert de 5 pontos e a escala Likert de 5 pontos eu vou utilizar de 0 a 4 então eu vou eu vou atribuir nota 0 pra aquela alternativa que não me atende como por exemplo aqui ó no critério C12 o ROV alternativa A3 ela não tem disponibilidade pra 2 ROV então além de ela não ter o robô ela não tem nem disponibilidade que eu contraste o robô por fora então a nota dela vai ser 0 agora já a alternativa A6 ela já vem com 2 ROV instalados então além de ter a disponibilidade ela já tem incluso 2 robôs eu não vou ter esse trabalho de ter que contratar por fora então a nota dela vai ser 4 que vai ser a minha nota máxima e de acordo com esse parâmetro eu vou atribuir nota de 0 a 4 a cada uma das minhas alternativas de acordo com o que elas tem pra me oferecer e da mesma forma eu vou fazer com os anos de construção eu tenho navios que foram construídos em 2011 2010 2008 2014 e 2012 notem que esses anos aqui são muito próximos então a nota que eu vou atribuir pra eles também vai ser uma nota próxima mas eu vou atribuir uma pontuação dentro da escala Likert uma vez que eu defini isso eu tenho minha matriz de decisão com os critérios que foram apresentados pra vocês e eu já defini quais são os de minimização e quais são os de maximização e agora eu vou atribuir aqui na minha planilha já com as escalas vejam bem então aqueles valores pros ROVs que eram qualitativos eu transformei em quantitativos da mesma forma eu fiz pro ano de construção e eu fiz pra análise das taxas escala binária de 0 a 1 então todos aqueles que me deram resposta sim eu dei nota 1 pra aqueles que me deram resposta não eu dei nota 0 tá bom agora a gente vai fazer o teste eu mandei pra vocês aí no chat mais cedo a planilha no Excel não sei se vocês conseguiram baixar todos conseguiram baixar sem problema beleza bom essa ferramenta aqui tá ela foi construída junto com o professor Baldini não sei se vocês já conhecem já ouviram falar ele é um experto em Excel tá inclusive nós já patenteamos essa ferramenta no NPI é uma ferramenta que ela é muito prática também pra trabalhar né é a única coisa que a pessoa precisa é ter um dispositivo com Excel e poder utilizar a ferramenta tá é bom a ferramenta é simples ela pergunta pra você quantas alternativas e quantos critérios né então vamos lá vamos voltar lá pro meu estudo de caso né eu tenho oito alternativas né e treze critérios então eu vou lá na minha planilha e vou colocar eu tenho oito alternativas e treze critérios uma vez que eu faço isso eu venho aqui em gerar base ele gera pra minha matriz com a quantidade de alternativas e a quantidade de critérios que eu preciso bom é feito isso eu vou colocar os valores da minha matriz então essa matriz aqui que eu acabei de mostrar pra vocês ó já com as escalas aplicadas tá as escalas Likert e a escala binária eu vou colocar os meus valores aqui tá é só isso não eu preciso definir quais são os critérios de maximização e quais são os critérios de minimização bom pelo meu problema né os critérios de minimização são a taxa diária e a taxa de mobilização e demobilização os demais critérios são de maximização então eu venho aqui e altero e coloco minimização uma vez que eu fiz isso eu venho em processar pronto ele já me deu o resultado a minha alternativa A5 ela foi a melhor colocada no meu ranqueamento a alternativa A6 foi a segunda melhor colocada e a alternativa A8 foi a terceira vamos analisar a alternativa A5 e A6 vamos ver o que a alternativa A5 e A6 mostraram pra mim bom a alternativa A5 né ela tinha realmente se a gente for comparar aqui entre os valores a alternativa A5 ela era ela tava entre os valores intermediários né ela não tava nem no mais barato nem no mais caro como critério preço a mesma coisa pra taxa de mobilização de mobilização ela atendia os requisitos mínimos olha todos os requisitos ela estavam entre os requisitos mínimos então o que é interessante é que ela não me deu a melhor alternativa no sentido de melhor preço por exemplo ou melhor preço ou pior preço ela me deu uma que dentre todos aqueles critérios que eu fiz avaliação de acordo com os pesos que eu ponderei lá atrás ela fez uma média e aquela alternativa ela tá compatível numa média pra cada um daqueles 13 critérios tá então por isso que é fundamental a gente fazer a maximização e minimização dos critérios e a segunda na verdade quem ponderou foi o próprio critique né ele que gerou os pesos isso ele gerou os pesos e ela faz essa análise de acordo com os pesos de cada critério pra cada uma das minhas alternativas e se a gente reparar aqui a alternativa 5 e a alternativa 6 elas estão bem parecidas né que foi a primeira e a segunda colocada então eu posso dizer que tá bem coerente a análise que ele fez né elas estão bem próximas em relação aos critérios que foram definidos lá no começo bom essa foi a primeira ferramenta a ferramenta em Excel agora a gente tem a ferramenta que é o que eu tô trabalhando na minha dissertação tá que é a ferramenta que foi feita em Python foi utilizada pela plataforma Streamlit tá que é uma ferramenta bem simples ainda então a ideia é que ela funcione e que vocês possam usar e criticar e debugar qualquer problema que tenha a gente vai melhorando cada vez mais pode falar ao invés ao invés da gente repetir esse mesmo esse mesmo problema que você mostrou que é um problema maior né às vezes fica até mais complexo né da pessoa entender vamos ver um um exemplo mais simples quer ver por exemplo ó descompartilha aí pra pra vou colocar aqui um exemplo eu gosto de exemplos simples né que aí fica mais aqui ó por exemplo ó vai dar e daqui a pouco oito horas da noite tá todo mundo com fome começou aqui uma discussão sobre um lugar pra gente lanchar pra gente fazer um lanche o que que é melhor McDonald's Bob's né o que que a gente vai escolher Burger King né e aí chegamos a essa a essa matriz aqui ó local pra fazer um lanche dá um print aí pra gente colocar lá na né tá tá lá McDonald's Bob Burger King Bob's então tem lá o preço né 36 reais 39 32 tempo médio de atendimento né 7 minutos 5 e 18 quer dizer o Bob's é o mais barato mas também é o que mais demora né a distância de onde nós estamos quer dizer quanto maior a distância pior né mais longe a gente tem que ir pra comer né 12 quilômetros 18 e 10 e aí o sabor foi um rating de 0 a 10 o grupo né deu uma nota ali de 0 a 10 pra cada lanche foi um rating né ali acordado entre né quem tá ali uma nota né arbitrada né de 0 a 10 e aí vamos colocar esses dados aí na ferramenta que você vai apresentar e vai deixa eu compartilhar aqui vamos lá foi foi já peguei aham bom vamos fazer então como formulário tá só pra mostrar pra vocês a gente tem duas opções quando a gente vai usar a ferramenta formulário que é a forma que a gente faz manualmente ou CSV a gente já imputa um sistema um arquivo já pronto o CSV ele já vai ler e já vai montar a matriz de decisão vamos fazer como formulário pra usar o exemplo do professor né esse daqui vamos lá eu tenho três alternativas que é o McDonald's BK e Bob's então vamos lá três alternativas e eu tenho quatro critérios quatro critérios quais são os nomes alternativos vou colocar McDonald's BK e Bob's nome de cada critério vamos lá preço distância tempo distância e sabor preço distância acho que primeiro é o tempo preço tempo distância sabor pronto dou um submit tá aí que eu botei um ponto aqui pronto ele montou pra mim a matriz de decisão tá agora eu só vou colocar quais são os valores da minha matriz então o preço 36 39 32 39 32 39 32 é viu já acabei de descobrir que tá com um bugzinho aqui 7 5 18 7 5 18 5 18 distância 12 18 10 é o meu tá dando um bugzinho né é o meu também quando quando coloca o número né acabei de ver isso aí 12 18 10 8 9 7 acho que é o tempo de execução dele vou dar uma olhada nisso 8 9 e 10 pronto tem que dizer o que é minimizar e o que é maximizar isso exatamente bom o preço né a gente precisa minimizar então eu vou colocar mínimo vírgula o tempo também é de minimizar distância mínimo e o sabor máximo exato então submeter ele já me mostra qual foi a primeira alternativa então o McDonald's ganhou e eu concordo com essa escolha eu concordo com essa escolha o McDonald's ficou como primeiro colocado o Burger King segundo colocado e o Bob terceiro colocado então se a gente vê né na nossa matriz aqui é realmente os critérios né o McDonald's mais uma vez olha preço intermediário né entre os dois o tempo dele está intermediário também a distância intermediário mas mais para pouco mais para mais para o menor exatamente então o McDonald's ele se manteve entre os dois outros concorrentes sendo o que ele se destacou por ser o melhor porque os outros dois nem sempre eram melhor nos outros critérios então assim ele faz uma análise coerente daqueles critérios que você definiu e de acordo com a sua preferência de maximização e minimização porque ele é mediano em tudo né o McDonald's ele é mediano em tudo exatamente e pelo peso aí do critique exato entendi e se for fazer e se for importar lá um CSV qual é o cuidado que tem que tomar tem que vir no formato direitinho se não dá isso vou mostrar aqui para vocês um exemplo o arquivo CSV ele precisa respeitar somente esse formato aqui vou utilizar o mesmo exemplo do HTS que a gente fez agora ele coloca as alternativas na vertical e os critérios na horizontal sempre separados por vírgula mas uma fórmula muito fácil de vocês fazerem isso é utilizando o Google Sheets tá pessoal a gente pode montar uma planilha no Google Sheets que é online tá eu vou dar um exemplo vou mostrar aqui para vocês agora deixa eu abrir o navegador aqui a gente pode é deixa eu usar essa mesma pelo Google Sheets a gente consegue criar uma planilha tá você coloca alternativa critério você escreve alternativa por exemplo A1 A2 A3 A3 e aqui você coloca C1 C2 C3 tá aí preenche os valores aqui só para a gente ver um exemplo você vem aqui em arquivo fazer o download e aqui você já coloca olha valores separados por vírgula CSV ele já vai baixar para você um arquivo CSV no mesmo formato daquele que eu mostrei para vocês tá aqui ó como não preenche os valores ele não montou mas ele já mostra os valores separados por vírgula então é uma forma simples de você fazer ou também você pode salvar como e criar o arquivo CSV uma outra forma tá quando a gente vai utilizar a ferramenta para criar aqui né a gente vem aqui insira matriz de decisão arquivo CSV aí eu vou buscar o arquivo no meu computador vou fazer aqui só para vocês verem como é que funciona vou buscar o arquivo CSV dou um abrir aqui ele já puxa olha a matriz de decisão no mesmo formato daquela que a gente fez no Excel tá e aqui eu só vou colocar os meus critérios são de maximização minimização já tenho ele aqui escrito para facilitar coloco aqui opção de minimização dou um submeter e aqui ele apresenta os resultados tá alternativa 6 alternativa 8 tá então assim é simples pode ser por CSV ou por formulário CSV acaba sendo mais fácil porque se você tiver uma matriz muito grande você não precisa colocar manualmente ali tá e são essas duas formas de vocês utilizarem tá bom quem tem alguma dúvida ele fazer algum teste tudo bem até aí então era isso como é que ficou o resultado lá ficou é McDonald's Burger King e Bob's mesmo isso McDonald's Burger King e Bob's olha para mim tanto faz para mim os três estão empatados porque para mim os três estão empatados os três são uma delícia então bem então é isso pessoal então essa é a pesquisa da Natália ela está para como eu disse ela está para defender a dissertação dela em breve daqui a algumas semanas é professor Luiz Hernan está aí na área lá da Unifesp o que que o senhor achou aí o que que o senhor achou aí do método híbrido que a que a Natália apresentou está aí na área o Hernan deixa eu ver se ele está aqui Luiz acho que ele não está não acho que ele caiu está não acho que ele caiu bem então como eu falei para vocês vocês podem um problema que vocês já conheçam um case um exemplo né a mesma coisa a mesma atividade de sempre né fazer um uma aplicação até para que vocês comecem a manusear né possam manusear entender como é que o método funciona então pode usar a planilha do Excel lá que o Baldini desenvolveu com a Natália ou pode usar esse do Streamlit né vocês podem ficar à vontade se não tiverem é nenhum case assim na cabeça é só entrar lá no Kaggle e pegá-la né tem mais de 400 mil cases lá então você pega lá um exemplo e roda o Bernardo deu uma dica aí também né mandou o link aí do do Google Search né é é mais uma Google Search né Bernardo eu nunca usei é não fui eu que mandei professor fui eu que mandei foi eu que mandei foi eu que mandei é um de data 7 só de data 7 é só de data 7 Google Search entendi tá bom é legal esse eu não conheço depois vou dar uma mexida eu mexo sempre no quebo né com os meus alunos só de detalhe professor postaram ali no WhatsApp que quando abre a planilha dá problema com a macro tem que habilitar a macro ah é assim a dália quer explicar pessoal isso deixa eu mostrar uma coisa posso abrir aqui mestre pra mostrar pode claro vamos lá quando você abre a sua planilha você precisa liberar aqui olha vai em arquivo opções você precisa liberar na parte de na central de confiabilidade tá você precisa salvar a sua planilha num local confiável pro seu computador aí você vem aqui em configurações da central de confiabilidade e você vai liberar aí você vai em locais confiáveis aí você adiciona um novo local adiciona o local do seu computador na sua hora de trabalho onde você salvar a sua pasta aí uma vez que você adicionar esse local ele já dá um ok já dá um ok ele vai entender que ali tá ok pode salvar ali tá agora isso é uma atualização do Excel a última versão do Excel tá vindo com essa com essa questão tá é só fazer no meu roda direta no meu roda direta eu abro alguns precisam fazer alguns precisam fazer isso então pode vir também por aqui segurança de macro também uma outra coisa importante é habilitar tá habilitar todas as macros de VBA precisa habilitar também alguns não vêm com ele com ele habilitado direto feitas essas duas essas duas coisas ele já vai permitir que você faça então aí eu quero que vocês né rodem o método né até pra vocês consigam né aprender e mexer no método a mesma coisa que nós estamos fazendo então tem a dica aí do Túlio né lá o lá no Google né pegar o dataset direto lá no Google ou então no Kaggle né então uma possibilidade aí eu até mandei um link aí pra vocês um vídeo pra vocês assistirem pegando um dataset lá no Kaggle e rodando o método HP Galciano como exemplo né mas aí vocês podem pegar o case que vocês quiserem tá é bem algumas questões com relação a isso é eu tenho lido todos que vocês têm me mandado aqueles que eu coloco lá eu faço isso de propósito porque vocês vão aplicando e né vai laborando mentalmente os métodos os cases né e aí naturalmente as ideias vão vão surgindo né então algumas ideias que vocês já colocaram são muito boas e aquelas que eu recomendei né eu sugiro que vocês aproveitem a a a ideia e já comecem a amadurecer o trabalho desde agora né você não vai precisar faltando uma duas semanas pra terminar a disciplina fazer um artigo do zero né então foi o caso eu comentei um artigo do Bernardo primeiro né primeiro case do Bernardo né comentei também o do Francisco agora que ele colocou coloquei que é um bom case pra ele pra ele explorar o do Kowalski também os dois são excelentes tanto faz qualquer um dos dois professor Kowalski quiser explorar um desses dois pra fazer o trabalho dele né é quem mais que eu comentei é não lembro de cabeça todo mundo né mas o o Túlio também eu comentei né o exemplo lá dos mísseis né também é um bom case que ele pode que ele pode explorar então aqui tem outros não foram mais simples ah vou escolher laranja banana e não sei o que ah vou escolher um sabor de picolé ah vou escolher o Burger King aí não aí não dá um artigo né fica só título de 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 prática mesmo de exercício entendeu aí a gente tem que continuar na busca aí desse desse problema foram trabalhos mais simples igualmente válidos a ideia é exercitar é essa mesmo não tem problema nenhum né então mas foram trabalhos mais simples não dá pra sair um artigo daí né foi só pra título de exercício mas aqueles que eu coloquei lá uma observação olha pensa em explorar esse tema e tal já vai ficando com esse esse tema no bolso que lá na frente vai ajudar muito vocês na hora de da elaboração aí do trabalho final da disciplina tá bom e fala no meu caso ali no primeiro exercício mesmo eu tive algumas dúvidas quanto definição da monotonicidade dos critérios e tudo mais tiro com era hemógenes né tiro com hemógenes direto ou tiro com você nesse caso pode ser comigo pode ser com você pode ser comigo é comigo é tá é é bem então é isso tem alguma dúvida tá tudo bem tranquilo alguém quer falar alguma coisa tá então é isso meus amigos então mais uma vez professor simões está aí na área quer falar alguma coisa tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo tranquilo nada nada acrescentar então tá bom então é então meus amigos é mais uma vez eu agradeço a presença de todos ah e assim a maioria dos alunos já estão mandando os trabalhos eu tenho lido todos eles mas alguns não estão mandando né então assim já estão perdendo a pontuação são quatro pontos né então eu mandei no grupo esses alunos que ainda não mandaram nenhum trabalho estão caminhando para reprovação na disciplina né porque são quatro pontos aí do trabalho semanal e seis pontos do artigo final tá então tem que ver pelo menos aqui no programa não pode ficar reprovado em nenhuma disciplina né então vamos tomar cuidado com isso tá é então Natália mais uma vez muito obrigado aí pela sua pela sua disponibilidade tá pela sua apresentação obrigada a vocês precisando e é isso né o que eu falo eu peço para a Natália para o Lucas para o Miguel apresentar e tal porque eu jogo ele na fogueira mesmo porque é não adianta você desenvolver um método fazer uma abordagem né propor uma abordagem hípeda se ninguém usar né então o objetivo é justamente é desenvolver um método que as pessoas possam utilizar possam tomar melhores decisões ferramentas também os bugs aparecem na hora que a gente usa né então o que eu falei com a Natália Natália vai ter aqui mais de 30 pessoas trabalhando te ajudando no teu software né identificando bugs né se aceita vírgula se não aceita se aceita pontos se aceita se dá erro quando coloca valor negativo é então você vai ter aí mais de 30 colegas te ajudando aí debulgando o teu software né então essa que é a ideia e esse que é o conceito de grupo de pesquisa né aqui é um grande grupo todo mundo se ajudando todos os amigos né é aquele espírito que eu falei para vocês lá na primeira aula né a ideia é agregar as pessoas para que todo mundo se ajude e todo mundo aprenda e todo mundo saia ganhando fala Matheus professor eu posso falar do senhor e do professor Simões no final da aula pode professor Simões pode não sei como é que está disponibilidade do professor Simões mas tudo bem eu vou ficar aqui tá então tá bom pessoal boa noite então Natália obrigado fiquem com Deus boa noite pessoal obrigado a todos posso ficar assim posso ficar assim até semana que vem tchau tchau gente tchau pessoal tchau 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 tchau